Desde o início deste semestre, o PET, Programa de Extensão para a Terceira Idade da Univates, está com nova modalidade gratuita para a população idosa. Atividades físicas voltadas à saúde. Danças, caminhadas, alongamento e ginástica aeróbica estão entre as atividades oferecidas. Os encontros ocorrem em grupo, nas tardes de segunda e quarta-feira, no Complexo Esportivo da Instituição. E já estão abertas as inscrições para o sétimo CCTEC, o Congresso de Ciência e Tecnologia do Vale do Taquari, que é organizado pela Univates. O evento ocorre de 21 a 26 de outubro, aqui no Campos de Lajeado. A atividade busca proporcionar espaços multidisciplinares de troca de experiências por meio de palestras, oficinas e minicursos em um ambiente de discussão que procura fortalecer o desenvolvimento social e cultural dos participantes.